E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês Iniciar mais um vídeo aí do canal Simão Pecuarista Na feira de porco de Capoeiras, Pernambuco Hoje, dia 29, dia 28 pessoal, desculpa De janeiro De 2022, tá certo? E a feira tá pegada aí, ó A turma tá animada hoje na feira A turma tá animada hoje pra feira aqui pessoal Olha aí pra vocês aí, ó Porcada boa aí, ó Com muita qualidade Nós vamos aqui, dar aqui o preço aqui A partir de quanto é aqui Tem aqui, ó Do outro lado aqui, ó Bastante gente na feira aí, ó E aí senhores, tudo bom? Primeiro mesmo, e aí beleza? E aqui a partir de quanto hoje, mano? A partir de 100 real Até de 50 tem Até de 50 tem Olha aí pessoal aí Até de 50, até de 50 tem 50 reais, só aí Até de 50 tem aí Até de 50, hoje tem Hoje o poico agora baixou E já é barato aí o poico baixou mesmo E tem muito, hoje tem pra encher caminhão Mano, você quer deixar o contato? Mano, é só na frente 9930-9348 Mano, é do poico Mano, é do poico Acabei desenrolado aí, pessoal Aí, viu? Olha os porquinhos aqui, ó Primeiro mesmo Aqueles ali, é teu, é ou não? É do ririnho É, sabe a quanta tá tudo, não? Deu uns 100 e poucos, 130 por aí Por aí, né? Olha aí pessoal Na média de 130 reais aqui, ó Esses aqui É um pouco de uma vacada Considerada, né? Olha lá aqui, ó Tudo bom, meu patrão? Primeiro Tá, gente Vamos continuando aqui, ó Tem aqui do outro lado É isso aí Olha aqui, ó A raça desse porco ali, ó A porquinha boa pra fazer matriz aí, ó Muita qualidade, viu? Hoje tem muito porco na feira, hoje Isso aqui é um porco grande aqui Oi, meu patrão, tudo bom? Tudo bom, meu amigo Aqui a partir de quanto? Olha, a partir de 190, 180, é isso Olha essa média de preço aí Olha aí pra vocês aí, pessoal Chegando mais aí, ó Tá vendendo um brilho, tá vendendo um brilho Olha só a qualidade aqui, né? Esse porquinho aqui, muito qualidade, né? É, bom, né? Com raça boa aí, viu? Aí a raça primeira Primeira, graças a Deus Quer me entrevistar, me entrevista Quer pra eu sair Pronto, pronto na hora Né? Quem diz é você aí Você quer deixar o contato ou só na feira mesmo? Eu deixo só na feira mesmo Só na feira, né? É, aqui é a feira de capoeira Bacurim barato Aqui tá barato Tá barato, né? É porco de 180 aqui Com mais de um arroba Cada um Barato Esse porquinho vermelho ali mesmo Esse vermelho é bom Esse aí tem 20 quilos É Pra vender a 180 E aí, tudo bom, Matroforto? Beleza? Olha aí, pessoal Hoje tem muita criação de porco aqui, ó Hoje a feira A toma trouxe pra vender mesmo E tá animado Então deixa aquele like, pessoal Se inscreva no canal e compartilhe Você quer mais receita no canal Seja bem-vindo aí Seja bem-vindo aí A feira de porco de capoeira de Pernambuco A turma tá animada aí Aqui na feira E aqui a partir de quanto, meu cidadão? A partir de 800, meu filho A partir de 80 reais, rapi, ó Hoje tem muito porco na feira, hoje não tem, meu cidadão? Olha aí, ó Aqui tem média quantos porco aqui? Aqui tem 25 25 É, 25 É, tudo apartado Não tem nada mamando mais Aqui é a primeira Pro caba criar e crescer ligeirinho Aqui o menino aqui sempre vende porco aqui, pessoal E graças a Deus ninguém nunca reclamou, não Graças a Deus Sou feliz por isso Porque vendo e os caba ficam bem sativos E dá resultado, né? E dá resultado E a pessoa fica feliz por isso É, aí eu fico feliz Uma reclamação é uma tristeza, né? Eu não gosto de nada errado É, isso é que é bom Eu trabalho pequeno, mas trabalho curtinho É Pra não fazer nada feio É isso aí, dá pra ver que... Falou, pode acreditar Eu tô com 70 anos de negócio Não devo um centavo Graças a Deus, né? Graças a Deus, por certo Isso é que é bom Então, aquele abraço Aquele abraço a você também Muito obrigado Valeu, senhor Filme aqui também Olha aí, ó Valeu Tudo bom? Beleza A gente fica feliz aí, pessoal Pelo carinho do pessoal, né? Olha aí, ó Já estamos a fechar aí, ó Vamos continuando aqui Vamos passando aqui pra frente aqui E olha aí, ó Vamos comentar aqui Vamos comentar agora cedinho Mas chegando, gente E aí, cidadãos Tudo bom com vocês? Primeiro mesmo E aqui a partir de quanto hoje? Aqui, Maralho A partir de 40 conto A partir de 40 reais Eita, aqui agora Põe o que tem sobrado É barato, né? É que nem bolo A partir de 40 conto A partir, né? A partir de 40 reais Ah, rapaz, então Hoje a feira é É o Black Friday O Black Friday Que diz o valor agora Que diz a história A vontade está na mão do comprador, né? O comprador é que diz o preço E leva Botou o preço, leva Ó, você já É o bocado daquete, né? Deixa aí o contato aí Pra turma aí É 9131-5631 Falar com o Fernando Nossa amiga do Fernando aí Viu? E a roupa de porco? Você já tem a média? 160 160, né? Depende da qualidade, né? Depende Não, mas agora Essas horas É 160 165 170 Mas mais tarde Vai pra 150 155 É certo já E tá cedinho Já chegou pouco Que Chegou muito pouco já Chegou pouco Comparado ao horário Chegou pouco demais já, né? Já chegou demais já É barato É barato que nem bolo É barato que nem bolo aqui Tem muitos Então valeu aquele abraço, viu? Tudo de bom aí Valeu, meu patrão Tudo de bom aí, viu? Olha aí o pessoal Pra você ver aí Muito porco novo Vê aí, tudo bom, meu cidadão? Olha aí, pessoal Muito porco novo aqui na feira, né? Bastante Muito Vem dar uma olhadazinha aqui É, vem dar uma olhadinha aqui Nesse bagulhinha aqui Vai ver como é que tá o bolo mesmo O bolo mesmo É Hoje a cedinha ainda vai chegar muito curto, né? Vai Vai quando chegar agora também Vai quando chegar agora, né? Você já sabe o preço desses aqui, não? Sabe não, né? Hoje a todo preço aqui, hein? Olha aí É isso aí, gente Vamos continuando E temos bastante gente na feira aí, ó Olha aí, olha aí Vamos chegando aqui, pessoal Na feira das ovelhas aqui Cabra e ovelhas aqui, viu? Olha aí, ó Esse carneirão gigante ali, ó Olha aí pra vocês Vamos perguntar aqui Quanto é que o cidadão tá pedindo nessa Nessa criação aqui É, meu cidadão Bom dia, tudo bom? Tá tudo na conta aqui nessa criação, pote Tá bom mesmo? Rapaz, hoje tá ruim, viu? A feira hoje tá fraca mesmo Tá fraca Tô pedindo 800 nessas três aqui Agora tá ruim hoje Hoje o ferro tinha tava boa Agora hoje tá uma paicaria a feira, viu? É, rapaz Tá complicado Tá complicado hoje, viu? Injeitou um dinheiro na chegada E agora não tô Injeitando mais não Mas agora é cedinho ainda, né? É cedinho, mas é todo mundo reclamando, primo Então já dá pra perceber que a feira Já dá pra perceber que a feira hoje Pra o vendedor vai tá fraca Tá fraca Fraca, 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 viu? É isso aí, valeu, valeu Criação boa aqui, ó Topada Mas tá fraca pra você ver que Primeiro é difícil parar no tempo assim Tanto parada assim, entendeu? Espera comprador E cima, e cima Hoje parece que nem comprador, nem comprador Hoje temos Rapaz Olha o rapaz ali vendeu Trouxe uma carrada de bode ali Tá falando ali de burrego Tudo bom ali, topada Ainda não vendeu um ainda, primo Tá ruim, tá ruim, tá ruim É isso aí, aquela parte Muito obrigado Valeu, irmão, vai com Deus Tudo de bom É isso aí, retoira aí pra vocês Vê aí, ó Muita criação E a turma Meio devagar aí Olha aqui, ó Que carneirão Carneirão modelo aí, ó Gigante aí de carneira aí, pessoal Coisa boa aí Coisa de luxo, né, moçadão? Tudo bom, meu amigo Tudo bom, bom dia, tudo bom Olha aí Quarenta quilos pra lá Quantos quilos? Ele tem quarenta Quarenta quilos, só de carro? Só de carro Olha aí Tem oitenta no Natal, viu? Oitocentos Oitocentos A vinte e conto A vinte e conto Olha aí, ó Se fosse pra reprodutor também Dá um Animais cenário Dá, dá pra reprodutor pra tudo Tem muita qualidade aí, ó Muita raça Muita raça Muito obrigado, meu cidadão Bom dia Bom dia pra você também Olha aí, pessoal Eu queria saber Tudo bom, meu amigo? É só a inscrição Tá pedindo a conta aqui, né, Céu? Pedindo a seiscentos Seiscentos reais Muita qualidade aí, né? Hoje tem muita criação boa, né, meu amigo? Hoje tem isso Olha aí, ó É de melhor a melhor, pessoal Viu? Pô, aí, ó Espetáculo aí Tem animais aí, viu? E aí, quer que você tá ficando da feira Ou ainda tá cedinho ainda aqui? A feira tá fraca hoje, isso Nem comprador não tem Tem muito animal Com muita qualidade E o comprador pouco Pouco comprador hoje É Isso é mesmo, né? É, não sei porquê é cedo ainda, né? É, é cedinho mais rinho Tem muita qualidade, né? O sessão é mais rara O que eu tava trabalhando, né? É, é verdade Apoio, aquele abraço, meu amigo Tudo bem, valeu Muito obrigado Bom dia aí, boa sorte É isso aí, gente Olha aí, ó Olha vocês aí E aí, tá bomzinho mesmo? Primeira Vamos passando aqui pra frente, pessoal Vamos ver aí, ó A turma aí Vamos ver aí como é que tá aí O movimento aqui Tudo bom Deu só filmado aqui só Deu só filmado aqui só Deu 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 só Olha aí, pessoal Pra vocês verem Nosso amigo Zezinho Ah, criador de porco Pessoal, se inscreva no canal Dinho Universo Viu? Na Paraíba Ele filma o dia a dia Da turma lá Trabalhando Nos curral de vaca Mostrando o dia a dia Do pessoal lá Das pecuárias, né Que nem diz a história Olha aí O rapaz tá ausente Mas quando ele chegar aqui A gente Perguntar aí O preço desses animais aqui Olha, eu venho Paridinho aí Com dois animais aí E aí, testado Tá bom mesmo? E aí, aqui A conta Tá pedindo a conta aqui Tá pedindo a conta Nessa rainha parida Eu tô pedindo 700 Nela 700 É, 700 É, 700 no real Parida é com um casalzinho Tá com 8 dias Vai fazer 15 de amanhã Parida 15 de amanhã É, eu faço 700 Nela Ouvei boa, nova Primeira Segunda cria Com essa agora É a segunda cria É a segunda cria Nova Nem muita tem ela não É a nova É a nova Ela só é crua o dono É grande É um veu ou não É E eu peço 600 nela Pra botar dinheiro Mas a feira Hoje também é devagar A de sexta-feira Era melhor Do que a de hoje A de hoje A de sexta-feira Tava muito mais melhor A sexta-feira Ainda eu enjeitei Um dinheiro bom nela Aqui E hoje eu enjeitei O mesmo dinheiro Novo Também a gente vender Ficou meio apertadinho Eu já enjeitei 600 nessa ovelha E não deu pra vender Só dá pra vender Ela por 650 Conta O máximo dela Se Deus fizer Vem de hoje É Daqui pra frente Vamos ver a feira Como vai ficar É isso aí Valeu É cedo ainda É cedo Valeu E eu já quero A partir de quanto A partir de quanto A partir de 250 A partir de 250 É meu patrão Tudo bom Vai lá A partir de 250 Aí pessoal Tem uma pequena aí Olha Que presente tem Eu vendi aqui Eu vendi 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 Olha pra vocês Chegando aqui Através do canal Simão Pecuarista É Cobrando A turma do Severo Aí pode Ter certeza Que tem aquele Desconto Primeiro A partir de 100 Hoje Tem uma pequena aí Sim Sim Boa A partir de 100 Real aí É Tem tudo E esses grandes É a partir de 250 É a partir de 250 Oi E através do seu canal Tem desconto Muito obrigado Chegando aqui Através do canal Simão Tem um desconto Pode cobrar Desconto A ele pessoal Tem sobra de dúvida E aí Peço pra vocês Já Na medida Olha pra essa maturna Fica aí É Interessinho Comprar aí Descriação do rapaz Valeu Aquele abraço Tudo de bom aí Tudo de bom Olha aí Pessoal Aí Viu Carneiro burro Dali Coisa boa Tudo bom Meu cidadão Primeira Olha aí Só quando você quer O dono Como eu passar O preço aí Pra vocês Vamos Pra aqui Pra frente Aqui Olha aí Tem uma cabrazinha Parida aqui Olha aí Cabra bonita Paridazinha Top De linha Olha aí Olha o braçom Aqui Das cabra Eu tô garantindo Um litro Mas se você Tá Negociando Ali Pessoal E tá Garantindo Garantindo As cabras Olha aí Tudo bom Meu cidadão Bom dia Primeira Beleza Tá bom E aqui Tá Na conta Aqui Nessa cabra Cabinha Eu já vendi As duas Por 1.200 Conta Tá com 15 dias Que você Fez a reportagem Aqui Não foi Tá lembrado Exatamente Tô lembrado Sim Aí Minha irmã Tá em São Carlos Quer mandar um abraço Pra ela Um abraço Pra ela Pra família Sardinha Lá Pra todo mundo Meu chubrinho Minha chubrinha E minhas irmãs Todo mundo Lá De São Carlos Um cheiro E um abraço Toma uma filha de capoeira Nosso amigão Aqui Que tá fazendo A reportagem Aquele abraço Muito obrigado Um abraço Deus abençoe E boa sorte Obrigado Primeira É isso aí Gente Olha aí As criações Dela aí Agradecer a Deus Agradecer a todo mundo Por tudo aí É isso aí Verdade Deus quiser Deus quiser Dá certo Olha aqui E aí Beleza Tudo bom Primeira E aqui A partir de quanto A partir de 100 A partir de 100 A partir de 100 A partir de 100 Nós já tiramos de tempo E empurrar Olha aí Capazes Até 180 200 E os Vem a capacidade Dizer só Sem resenha Aí pra nós Aí escutar Aqui Olha aí Diga doutor Diga aí Como é que tá O movimento Da feira O movimento Da feira Que nem Da tapa Nem bebo É só caindo Só caindo Você da tapa Nem bebo Bebo Reagem Não É a feira É a feira Muita criação Muita criação E pouco negócio Muita criação E pouco negócio Negócio Não existe Negócio É só pra Ela bota só na feira Só pra tá dizendo Que tá na feira Mas Traga pra feira Pra o pessoal olhar E o cabo voltar pra trás Trocar Temos exposição É Mas mais tarde Nós trocamos em cocada Trocamos em rapadura Trocamos em pá de meia Pra levar pros moleques Algodão doce É As cocadas e algodão doce Pros moleques É É isso aí Aquela abraça Falou Se não Olha aí pessoal Posso ter vindo Tua criação aqui Oi senhores E aqui é a tua criação É a nossa É a partir de quanto É a partir de 170 A partir de 170 A partir de 170 reais As criação boas né Boa É tudo grande Tudo grande A criação de bode É mais Mais melhor a carne Do que o carneiro ou não É mais melhor né Que a carne é chadinha É a carne mais chadinha né Mais chadinha é E quando se fala do valor Ela é mais barata Do que o carneiro né É mais barata Do que o carneiro é É Era pra ser mais Mais caro uma coisinha né Era pra ser Por conta da carne né Por conta da carne Que é mais chadinha né É Carne de bode Todo mundo As pessoas que tem problema De saúde Acho que pode comer né Porque tem pessoas Que é meio limitada né Todo mundo pode comer Aí doente né Todo mundo Tem problema Carne de bode É isso aí gente Vamos continuar aí E aquele abraço Tudo de bom aí Viu Estamos passando aqui Pra frente pessoal Aqui ó Mais outras criação aqui E aí tudo bom meu cidadão Primeira Olha aí ó Tem muita criação boa Aqui pessoal E aqui a partir de quanto Tá aqui mano Tudo bom meu amigo A partir de 250 Hoje a feira tá boa Pra acabar com os animais aí Eles tão usando mais gordos Mas ainda acaba uma carninha né Quem trabalha com engorda de carneiro Vocês tão no ponto mesmo né Só pra fazer uma Acabaçãozinha ligeirinho né Com 30 dias tá no ponto É viu As carneirão bonita aí Tudo novinho Dá pra ver que é uns carneiros novinho né É Por aí pessoal Muito obrigado Deus abençoe Tudo de bom Vamos ver aqui pessoal Quanto é que ele tá O rapaz tá pedindo Nessas aqui Que ele tá atendendo ali O menino ali E aqui potência A partir de quanto Primeira Hoje aí a partir de 170 Pra lá A partir de 170 Pessoal aí ó É 175 Descriação boa aí Tá isso aí É isso aí gente Esse é mais um vídeo aí do canal Simão Pecuarista Deus abençoe cada um de vocês E até o próximo vídeo E deixa aquele joinha Compartilhe Você que tá no meu canal Seja bem-vindo Né Quem tá mais recente E aquele que me acompanha Há mais tempo Muito obrigado por tudo aí Por você que tá aí me assistindo Tchau Tchau Tchau